Fala meus amigos, tudo já é pra vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu venho trazer um vídeo Rapidex aí de 71 a 72 jogos que eu peguei de Playstation 3. Quero agradecer o meu amigo aí que passou pra mim, cara. Desculpa, eu esqueci o seu nome. Eu vou ter que me policiar melhor porque... Eu tenho que lembrar o nome das pessoas. Estou muito esquecendo. Muita coisa, muitos problemas. É... E é isso aí. Vamos lá, vamos lá então. Vamos pro que interessa logo de uma vez, né? Bom, gente. Então eu já vou mostrar pra vocês aí todos os jogos, tá joia? Primeiro, o rapaz ele era muito cuidadoso. Ele falou pra mim o cuidado que ele tinha com jogos. E todos estão com manuais e bem conservados mesmo, viu? Ó, vamos começar aí com o Twist Metal. Ó, com o seu manual. Deixa eu colocar aqui no meu tapetezinho. Burnout Paradise. Muito bom esse jogo, hein? Burnout. É sempre bom. The Last of Us, mas esse daqui ele falou que emprestou o CD. E aquele negócio, né? Vai e não volta mais. Call of Duty. Advanced Warfare. Esse daqui que ia ser uma promessa, né? De ser um dos melhores Call of Duty aí. Mas, infelizmente, não vingou muito. Dante's Inferno. Esse aqui já tá vendido aí pro meu colega Fábio. Lembrando, tá, gente? Se você quiser algum jogo daqui, todos vão estar à venda. Eu não vou pegar nenhum pra minha coleção. Se você tiver interesse, o WhatsApp vai estar aí na descrição, tá joia? Devil May Cry 4. Jogaço. Muito bom esse jogo. Rage. Vamos ver aí, ó. Com o carrinho também. Esse jogo aqui, cara, eu não jogava ele porque ele me fazia passar mal. Mas, Duke Nukem, desde o Playstation 1 ele me fazia passar mal. E eu não acompanhei a sequência desse jogo, hein? Batman. Esse aqui é o Arkham City. Eles são o melhor jogo do ano. Ferrari Challenger. É a segunda vez que esse jogo aparece aqui no canal, hein? Um joguinho meio difícil de se ver, até. Motorstorm Apocalypse. Joguinho aí. Eu também nunca joguei esse. Playstation 3. Tem muita coisa obscura que eu ainda não joguei. Quando eu peguei o meu Playstation 3, era só Call of Duty, né? E já era. Score International Baja 1000. Parece aquele ATV, né? Do Play 2. Também completinho. Soul Calibur 4. Galera que gosta aí de Playstation 3, esse aqui vai ser um vídeo pra vocês, hein? Splinter House. É, eu acho que eu falei certo, né? Splinter House. Playstation 3 tem muitas coisas, ó. Alien vs Predador. Tem muitos jogos ainda obscuros, né? Tem alguns jogos que estão ficando raros, hein? Do Playstation 3. E estão subindo muito de preço. Resistance Fall of Man. Uma vez na live esse jogo aqui deu treta, que todo mundo queria, só tinha um. Agora tem, hein? Dishonored. Vamos ver aqui também, ó. Todos completinhos, com seu manual. Pegar coisa de colecionador é outro nível, né, gente? Vem tudo certinho, né? FIFA 8. Ronaldinho. O melhor jogador de todos os tempos. Só não era muito valorizado, né? Mais um aqui, mais um FIFA. South Africa. Esse é difícil de ver, hein? Esse aqui é da Copa do Mundo da África, de 2010. Poxa. Tinha Jabulani, lembra? Ashura's Worth. Esse aqui não tem... Talvez ele não tinha como comprar, sei lá. Mas tá sem manual, tá? Assassin's Creed 2. Pra quem é fã de Assassin's Creed, eu acho que tem aqui a franquia completa, hein? Enslaved. Segunda vez que esse jogo aparece aqui também. É um joguinho meio difícil de se ver, hein? Bulletstorm Limited Edition. Ó. Top. Splinter Cell Trilogy. Outro jogo também que me fazia passar mal, tá, gente? Tem alguns jogos que me faz passar mal. Eu não sei porquê. Dizem que é... Aquele labirintite. Dizem que é loucura minha também. Mas não sei. Tem alguns jogos que me fazem passar mal, cara. É, o FIFA 14. E o que é esse passar mal? É você... Você ficar com aquela agonia, aquela vontade de vomitar, sabe? Aquele negócio ruim. Isso daí acontece comigo em alguns jogos, tá? Vamos lá. Gran Turismo Prólogo. E geralmente é jogo de tiro. Isso acontece. Com manualzinho também. X-Men Origins Wolverine. Completation. Gran Turismo 6. Tem curso de Gran Turismo. Ele tem o 5, tem o 6. Dead Island. Completex. Bioshock. Completex. PES 2015, ó. As tretas na live lá, ó. Nas lives de quinta. Toda quinta-feira tem live, hein? De vendas. Galera briga por PES 2015, né? Eleanor. Mas é aquela briga assim, né? É seu. Não, não, não. É seu. Não, não, não. É seu, cara. É seu. Não, não. É seu. Heavy Rain. Jogo bom também. Bioshock 2. Completex. Battlefield Bad Company. Assassin's Creed Broderwood. Gente, lembrando, tá? Se se interessar por algum joguinho aí, é só entrar em contato comigo no WhatsApp. E esses jogos, do jeito que tá aqui, vai embora rapidinho, porque tá item de colecionador. Do jeito que o colecionador gosta. Com mapa, com manual, com o produto conservado, um preço bom. Então tá aí, ó. Call of Duty MW2. Eu falei com mapa, mas com mapa, só aqueles que vão com mapa, tá? Resident Rising. Oh! Metal Gear Rising, tá? Esse jogo aqui, ele é bom, cara. Mas o mercado ficou estagnado com vários desses jogos aqui. Um jogo muito bom. Assassin's Creed. Darksiders 2. Jogasse também, difícil pra caramba. Nunca zerei. Tá aí na minha lista de afazeres, antes de morrer, né? Zerar isso aí. Battlefield. Premium Edition. Battlefield 3, Premium Edition. Metal Gear 4. Esse aqui também sempre aparece aí, né? No canal. Max Pine 3. PES 2008. Segunda vez que eu vejo esse jogo, hein? É bem difícil de encontrar ele. Ele é um que veio de lá do Play 2. Jogasse, hein? Esse PES aí é muito bom. FIFA Soccer 9. Resistence 3. Completinho também. PES 2014. Um dos piores PES que tem aí do PlayStation 3. Que decepção esse PES, hein? Call of Duty 3. Esse aqui não tá completo. FIFA Soccer 11. Galera que gosta de FIFA, ó. FIFA Soccer, então. Vai ter bastante, ó. PES 2013. Esse daqui eu curto, hein? Essa versão do PES aqui é boa. PES 2013. FIFA Street. Jogaço também. Muito bom. Battlefield Bad Company 2. Com manual. GTA 4. Liberte City Stories. Ó. Completinho. Assassin's Creed 3. Prototype. Difícil, hein? Ver esse aqui. Black Label. Difícil. Prince of Persia. Minha cachorrinha tá brincando lá fora, lá, gente. Não liga, não. Esse aqui é SSX. É SSX, não sei o que lá. Não sei o que lá. God of War Collection. Esse aqui tem o 1 e o 2. Lá do Playstation 2, hein? Legal. Não pode faltar. E aqui, ó. Resident Evil Revelations. Lacrado, hein? Novinho lacrado. Lost. Gostava muito da série, tá? Só não gostei do final. Quem puder me explicar aí nos comentários o que foi aquele final de Lost lá, que eu não entendi nada. Por favor, me faça esse favor aí. Batman Arkham Origins. God of War Assassin. Tem bastante desse aqui no mercado, hein? Mas deu uma sumidinha ultimamente. Back to the Future. Difícil, hein? Difícil isso daqui, ó. Motor Storm Pacific Rift. Motor Storm também aqui. Completation. Batman Arkham Asylum. Dead Rising 2. Jogo interessante esse, hein? Jogo interessante. Assassin's Creed Revelations. Resistance 2. Ah, agora esse aqui eu queria jogar, hein? Esse aqui é o Man vs Wild. Ou o Sobrevivente, né? Alguma coisa assim. É que faz tempo que eu não assisto, mas eu assisti muito isso aqui, ó. Eu sou fãzaço do Barry Brills. Assistia lá no Discovery. Esse aqui era um programa que ele fazia lá de... Ensinando você a sobreviver na selva, comer cobra, barata, lagartixa, areia. O cara era zica, hein? Ó, FIFA 2015. E FIFA Soccer 10, tá, gente? Esses foram os jogos. Se você tiver interesse em algum desses itens aqui, já sabe, né? O WhatsApp está na descrição. Espero vocês nos próximos vídeos, nas lives de quinta-feira. E até mais. Valeu, galera! Tchau, tchau!